Agora eu vou apresentar os músicos que estão aqui, só que a gente vai fazer um forró, um forró de um músico chamado Zé Cuco do Riachamba e através dessa música a gente vai apresentar os companheiros, meus amigos músicos que me acompanham e a gente vai mostrar, antes a gente vai apresentar, eu queria que vocês sentissem, olha que forrózinho gostoso isso aqui é um forró muito mineiro, sabe gente? É mesmo? É mesmo! Ai, ai, ai! Zé Cuco do Riachamba É a música brasileira Diga lá, primeiro, aqui do meu lado Tocando violino e bandolim Este que é meu irmão desde que ele nasceu Guilherme Medran Tocando percussão Este meu querido amigo Paulão Menezes Ali, Paulão Nos violões Tino Rangel Agora presta atenção gente Vai começar hein A música se chama No terreiro da fazenda E todo mundo vai ter que adivinhar os bichos Guilherme vai imitar todos os bichos da fazenda No violino hein Quero ver quem vai reconhecer o som do boi Boi no violino O cachorro no violino O pintinho no violino Vamos ver quem vai reconhecer Diga lá gente No terreiro da fazenda Estamos chegando na faculdade E aí O cachorro 된 O Guilherme, eu quero ver se você é bom nessa rabeca mesmo, beca, né? E eu quero saber se você pode fazer o cachorro conversar com o pintinho. Agora eu quero que o compadrinhado converse com o compadre Boi. E eu quero saber se você pode fazer o cachorro conversar com o pintinho.